Olá! Um Dia Pela Democracia é um evento plural, para pessoas que são capazes de enxergar no outro um igual e viver com uma diferença. Nos últimos dias, estamos tendo uma grande comoção nas redes sociais quanto a inúmeros nomes, da direita e da esquerda, entre progressistas e conservadores, que convidamos para tratar nesse evento. Esse evento não é para ser um espaço de conforto, em que você ouça uma pregação para convertidos. É para que você possa refletir sobre o mundo que você vive. A democracia não pressupõe o consenso. Ela é o conviver no dissenso e a capacidade de reconhecer no outro o direito de ter a sua verdade. Se você é capaz de conviver na pluralidade, venha conosco, se inscreva. Dia 26 de outubro, um dia pela democracia, um dia para a celebração da diferença, exatamente do dissenso e do conviver com a pluralidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho